Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Mais um vídeo de Toca Life aqui no canal. Já vai deixando o seu like se querem que continue com a história da nossa vida no Toca Life. O que você tá fazendo produção? Exercício. Vixe! Hoje é o primeiro dia na creche dos quadrigêmeos. Olha, o Pedrinho já está pronto. A Clarinha também já está pronta. Falta pegar a Candy. Já troquei todos os bebês. Produção ficou só enrolando. Todos com roupinhas iguais. Os meninos com uma roupinha colorida e as meninas de vestidinho colorido também. Ah, vamos mostrar o nosso look, produção. Olha o meu vestidinho que fofo. Um vestido bem de mãezinha. Rosa. E olha só a faixa na cabeça que a Tia Flá adora. E você? Eu tô bem mano. Calça jeans, cinto. Nossa, mas você não tá com a barriga muito grande não? A calça. A sua calça tá quase no ombro. Por isso que eu tava fazendo exercício. Ai, esse boneco é com a risada igual a sua. Não acredito. Esse boneco é personalizado. Nossa, esse boneco tá muito estranho. Vamos para a creche, crianças. Pronto, crianças. Chegamos. Oi, professora. Oi. Oi, senhor Joaquim. Bom. Primeiro dia de aula. Parece que as crianças estão bem empolgadas. Candy. Clarinha. O Pedrinho. Chiquinho. Pra cá, Chiquinho. Ai, o Chiquinho vai dar trabalho, eu acho. Produção, faça alguma coisa. Levanta desse tronco. Eu não. Eles já estão aí na creche, eu vou embora. Não. Calma, produção. A gente precisa conversar com eles ainda. Vá buscar o Chiquinho. Chiquinho, vem. Produção. Chiquinho. Vem aqui. Ai, produção. Pronto, professora. Deu pra perceber que o Chiquinho, ele é o mais bagunceiro. Precisa tomar cuidado. Chiquinho. Chiquinho, não faça isso, Chiquinho. Vem pra cá. Ai, professora. Desculpe. Não tem problema. Então, agora vamos, né? Tchau, crianças. Tchau. Comportem-se, hein? Ai, produção. Eu tô triste. Eu também. Você também tá chorando. Eu pisei na lama. Eu tô rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu tô chorando porque eu surgi em meu tênis. Não. A gente tá chorando por causa das crianças que estão chorando. Ah, é? Ah, então é. Olha, Clarinha Candy. A mamãe volta, crianças. Tchau. Preciso limpar o meu tênis. Não chorem, crianças. A mamãe vai voltar. Agora a professora vai colocar as meninas pra descansarem um pouquinho. Porque chorou muito. Deixa descer o... A professorinha vai descer o colchonete porque é perigoso dormir lá em cima. Pronto. Elas pararam de chorar. Ih, já vão dormir, é? Já. E o Pedrinho e o Chiquinho vão fazer o quê? Eles estão aprontando aí, ó. Um desenhando, um vai jogar basquete. Mas cadê a professora que não tá prestando atenção nessas crianças? Ela tá olhando ali, ó, de longe. Chiquinho, nada de bagunça. Pedrinho, não rabisque o desenho dos outros. Não, joga a bola na minha cabeça, Chiquinho. Meninas, vocês estão me deixando doida. Socorro. Não, não vejo a hora da mãe de vocês chegarem. Voltem aqui. Senhor Joaquim, me ajude com essas crianças. Volte aqui. Essas crianças são terríveis. Jogaram a bola no senhor. Chiquinho, Pedrinho. Já dormi. Já pra dentro, crianças. Ih, o Pedrinho tá com o nariz ruim. Tá saindo bolha. E agora? Preciso ligar pra mãe dele. Acha que está resfriado. Telefone. 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 Alô? Não acredito, professora. Já estamos indo. Produção. A professora ligou. Precisamos correr lá na creche. Tá, peraí. É agora, produção. Não tem tempo pra ficar tomando nada. Corre. Tá bom, vamos. Oi, professora. Desculpa a demora. Quem que está ruim? Primeiro foi o Pedrinho, depois o Chiquinho. Não acredito, crianças. Parece que estão pegando gripe. Ai, vou levar o médico. Melhor levar a Clarinha e a Candy também. Tá bom, obrigada, professora. Deram muito trabalho? Imagina. Ai, que bom. Primeiro dia de aula, então, foi tranquilo. Sim. Ah, que boa notícia. Produção, me ajude a pegar seus filhos. Vamos embora, fiarada. Obrigada, professora. Assim que eles melhorarem, voltam pra cá. Tchau, melhora as crianças. Obrigada, professora. Então, doutora, o que eles têm? É só uma virose. Não se preocupa. Bastante repouso e bastante líquido. Ufa, que susto. E será que as meninas também estão? Elas também precisam fazer repouso. Obrigada, doutora. Vamos, Chiquinho. Que bom que não é nada grave. Hoje ninguém precisou tomar injeção, mas vamos tomar mais cuidado, né, produção? Vamos, vamos pra casa. Todos pra casa. Obrigada, doutora. De nada. Tchau, crianças. Tchau, família. Tchau. Ufa, foi só um susto. E esse foi o vídeo de hoje. Primeiro dia de aula das crianças, mas não deu muito certo. Meio bagunçado, né? Mas criança é assim, produção. Vai pra creche ou pra escolinha, sempre acabam pegando alguma virose. Agora vamos tomar banho, os quatro, e depois vão dormir, hein? Isso mesmo. Tchau, gente. Não se esqueçam de deixar o seu like. E compartilhem o vídeo. Tchau, gente. Vamos tomar banho, pessoal. Chiquinho, volta. Sem bagunça, crianças. Produção, é hora de fazer isso. Ué, não tem hora. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.